O que é bom pra mim? Dona da pena, eu tô em fase final Ainda onde o antes de onde o cometa cuspiu em mim Atraiu atenções, que nunca me deram atenções Eu sofri, eu que faço belezas, faço cataratas Eu tope ruetas e dono do sol Eu sei usar um gênio, mas sempre me esforço E o oxigênio fizer o que nos dona da pena Eu tô em fase final Eu não estou nada bem não Eu tô em fase final Ainda onde o antes de onde o navio me caiu aqui Eu não sou muita porra não Queria ser um balão pra subir Sim, mas nada me resta, se já era floresta Se eu ato de febre no eco a dor Não paga e não bufa, doer fica e estufa Eu morro de tanto calor, eu não estou nada bem não Eu tô em fase final E qualquer dia, mesmo um dia, mesmo eu me atiro de vez Daqui, eu paro de rodear Eu começo a rachar de vez E eu caigo de raiva, sumando minha Rússia Aflindo a Polônia e o Ceará Não está sendo fácil nos Estados Unidos Nunca com o Canadá Eu não estou nada bem não Eu tô em fase final Eu não estou nada bem não Eu tô em fase final Eu tô em fase final Quem trata o esgoto como água Recebe água como esgoto Quem trata a água como esgoto Recebe o esgoto como água O corpo humano é o 80% de água E nós somos 100% responsáveis por ela O Rio Tâmisa de Londres Já foi o rio mais podre da Europa E hoje o prefeito de Londres Sentiu as pessoas adorarem água da torneira E não é nada mineral Qualquer dia desse, um dia desse eu me atiro De vez daqui, eu paro de rodear Eu começo a rachar de vez E eu tremo de raiva, sumando minha Rússia Aflindo a Polônia e o Ceará Não está sendo fácil nos Estados Unidos Eu cago com o Canadá Eu não estou nada bem não Eu tô em fase final Yeah Eu tô em fase final Aplausos Eu sou eu... Para sozinha... Eu sou eu... Pode ler Eu sou eu... O que é isso?